É o Solano e o Frodo, Murilo Alite Vão continuar se perguntando Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP Pegue essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP É os maloca de SP Inveja sofre vendo meu progresso Na mente eu deixo a interrogação Só proteção é tudo que eu peço Fazer fortuna é minha intenção 2023 eu já fiquei boyzão 2024 a Forbes me anuncia Mas sem falar do patrimônio do patrão Porque nem todos se alegam com minha alegria Os menino tá com pagode Dentro da mala Contando forte Dentro da sala Bico se morde Porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só ligar que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada Quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pedem homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha os favela no poder Tirando onda, laste a sombra É os maloca de SP É o Murilho LT É o Murilho LT É o Murilho LT 4M Atividade, disposição Aperta o passo passa tipo Um furacão Quem tiver perto só assiste Nós em ação Se vir na bota mais capota Barca no chão É os pivete louco da ZN Sei que já vi os 4M Rodeado de bandida Gastando mais de 20 mil no M O Zé Povinho Invejoso vai cuidar da sua vida Que hoje é reunião do sócio Eu falo de negócio Só preciso de uma massagista Pra eu tentar livrar o ódio Mais um episódio Nós sempre tacando fogo nas pistas Vai na Augusta passar na Paulista Ali pelos jardins nós é bem respeitado Vagabundo de luxo paga toda vista Mas não precisa pagar de cartão clonado É que tem 100 nota de peixe 200 de galo Já sei que essa noite eu passo acordado Com 15 vagabundo e 5 aliado Vai ficar tipo ig em 3 dias virado Sem contar história é só contar dinheiro Um boa pros amigos que trampou o ano inteiro Pra ficar boyzão, pra ficar boneco Ligação do SAF pra transferência de sucesso 2024 sai em pico nos progressos Eu já em bico nos progressos Elas tão querendo ir nós jogar na cara Tem coleção de poste com algumas primarradas O tigue guerreiro tá com duas impostadas A rua tem dono com a 2ml voada Mas a gente tem show, papo de ano novo Que é a ousa da praia leve juntos invejoso Tipo o PH, rico e estiloso A fim da putaria com futuro talentoso Faz completa Tchepi Ig Ig MC No baile Bye Bye Baby Mas completa Tchepi Ig MC No baile Bye Bye Baby Mas completa Tchepi Iggy, MC, no baile Bye-bye, baby Eu tenho, eu tenho que me decidir, eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir, se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Toda vez que eu saio de casa, eu só penso em dinheiro Será que é errado, baby? Será que é errado, baby? De todas as dores poucas curaram e muitos acharam que eu não ia vencer Fiz o corre valer Hoje o bonde só dá risada, sem esquecer que um dia a vaca foi magra Olho aberto, boca fechada, sempre na rua e nunca dá mancada Cês paga de malandro é fachada, minha vida tá muito agitada Suor, todo dia eu que deixo a minha conta forrada Sou rico bem antes de ter dinheiro Falsos cairão, sem perdão e sem medo Deus me guia e nunca me deixa na mão Estrada sofrida que me deixou sem coração Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Eu me decidi no dia que eu vi você mandar mensagem Pra um cara que dizia ser amigo, mas sei que não é verdade Nas noites escuras ou no sol intenso eu só vejo maldade Dentro dos seus olhos azuis Eu ouvi falar que ela tá saindo com um cara que tem mais dinheiro que eu Nessa noite de bebidas e drogas você é mais uma que se corrompeu Eu sempre fui rico de amigos Mesmo no perigo eu te avisei Que eu não precisava de você Nada pode me parar, eu te falei sua puta Hoje nós faz milhões, mas nunca faltou luta Eu e PH tá onde o tigre tá Dinheiro foi feito pra gastar Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Fala, quem que te machuca No sofá da sala Te deixa maluca Te deixa sem nada Te deixa sem fala Eu tenho certeza que sem mim fica sem graça Quando o tesão passa Eu vejo que eu amo mais o dinheiro que ela Que me na cavala eu vou precisar de uma cela Essa bunda chama atenção por toda a favela Tô te esperando, eu já bolei mais uma vela Sim, a minha distração Mas eu não vou pôr uma na sua mão Não, 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 não Eu conheço esse golpe, eu sei que é pura ficção Eu tenho, eu tenho que me decidir Eu tenho que me decidir Se eu desapego, se eu te nego, se eu vou te levar daqui Eu tenho, eu tenho que me decidir Se da minha hora eu vou sumir É que tem muita grana me esperando, eu não posso me distrair Tem mulher que não depende de homens Problema delas, um brinde, as que depende Subo baixo, boto nelas Essa é minha vida, tem várias amiga Que não liga de ganhar um presentinho Eu de pome, antes, ela e vice, solo Toda delicada, com o salto da labotã O da maçã, no Instagram, lancei o 15 Crise, eu nem conheço essa palavra Tanto aquelas boas, com as boas que eu trouxe Tipo passarela, essa é nossa revoada Poste, meca, fepa, não se esqueça Humildade vem primeiro Hoje um comboio de lacoste de esportivo Inveja se perde na chave dos maloqueiros Preto tatuado, zero um dos fatos Que foram relatados no beat do GBR Ela me chama de Igor Guilherme Meu nome não é Igor, tu tá tonto ou tá com febre Um salve, as saudações pro mano Kevin Ah, let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go baby Let's go baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Ah, coração fechado e fechado tá minha cara Sem simpatia pra sua ideia torta A joia que brilha, brilha no peito do tralha A puta que grita e implora pra ser minha cocota E nós segue firme a madruga contando nota Enquanto o pinks vai cair como gorjeta Ele tá clonando ou tá jogando roleta É bigode mesmo, é o terror da receita Tem por aí umas casinha alugada A que mais gosta é a casa de veraneio Tá levando as putas só pra ir fazer passeio Dá balança e ague seu silicone no peito Nós não mostra a cara, exibir o lucro na net Quer me trompar então brota aqui na zona leste Como as famazinhas de quatro lá no meu flat Lá em Garatá ela empina no meu jet É, faz patrocínio e vidinho pro kawai Inovar o ditado, caixota vai pra Dubai Ela não vale nada no modelo marabrás Mas tem um sugar dele que ela chama de papai Papai banca, papai da Pandora Só não mostra o papai na net que aí moia Papai compra sua bolsa nova Quer ir para o álcool, ventura no RJ Os menino tá com o pacote dentro da mala Contando forte dentro da sala Bico se morde porque os cara Tá todo dia com as puta louca de bala Na revoada tem doce Se preferir MD Só liga que nós pode te trazer Tudo aquilo que vai te satisfazer Essa piranha oriçada quem trouxe Acho que vou me envolver Acho que agora tenho nada a perder Se elas me pediu homenagem vai ter Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Pega essa grana pra fazer chover Olha o favela no poder Tirando onda, nós te assombra É os maloca de SP Com métodos de reflexão Vou passar visão Andar com quem vacila Tu se torna um vacilão Na vida tudo oscila Então tu presta atenção Que se a vida ensina assassina e deixa no chão Carro, casa, apartamento Caro, cara, casamento Cada caso um argumento Caça, nick, cata o vento Vidrado e conta milhão Viciado em fazer refrão Let's go, inspiração O GBR fazendo os beats na hora E as do cash igual chiclete elas cola Eu fico quieto, que é do corre, não se mostra Nós é bandido e nós não namora Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Vou marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Eu vou marchar sem dó As bandida querendo sentar pra mim Marchar sem dó Let's go, nós é desde pequenininho Tudo na vida tem um preço e eu tô cada vez mais caro 4M nada é tudo nosso Todo dia acorda cedo um malandre e um otário Quando os dois se tromba dá negócio Janta no bololo restaurante Hugo Boys e foto no iPhone As top de Aspen no raçante Ela já sentava quando eu trampava no sonda Imagina agora que eu tô cantando funk O Iggy disse não pode levar pro coração As puta caros e beijoso já tem de montão Bacara rugindo perfume As loira da PUC Junta tudo pra vigar a escravidão Let's go, meu amor Cê quer gi? Delico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, meu amor Cê quer gi? Delico Faz o body shot Mata a sua sede A EGBR Toca essa na rede Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui As mina que dá quebrada, tão tudo siliconada Até meti uma mala, hoje já não é mais assim Tá molhado nem em corte, sem sócio no meu negócio Não me garanto ninguém, desde menor que eu sou assim Se invejoso eu nem sei quem é Pra esse cuzão aí falar de mim Quer ter minha vida, mas não paga o preço Vai se fuder sem entrar no meu caminho Domingo na quebrada, estrada eu vou de carenada É tipo isso que a paz piranha, ela fica apaixonada O talento no disfarçado, fuma onca os camarada A visa let's go, vambora que é revoada Tipo o Kevin na E-book 3, no banco de trás Tá na quebrada, baby, não te como mais Eu não te como mais Tá ligado que eu gosto de ficar rastando os bagulho, né mano? Aí novinha, ha Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Elas quer fuder com nós que é chefe, rico bem novinho Banca silicone só jogando no tigrinho Pai novinha desce e ganha presentinho Senta pro tildão e depois senta pro gordinho Fui mandar salve lá no morro, os periculosos Fui resgatar aquela bandida que hoje é giro louco Fui de chinelo igual eu tava, eu atraquei de novo E a diferença é que meu jet é de jetta dos novos Vai falar mal, vai falar pra falar que nós é louco Mas depois vai querer colar, fechar com os perigosos Vai pra cabeça pra esfriar que cê tá meio nervoso Deixa o cu de maracujá pra cê tomar com o bolo Dela falou cadu, divino som pesadão com tutu Let's go triniga brother my fool Let's go triniga brother my fool Deixa que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs Pra doc e maeta muita trecha Que ela quer curtir com os cabeças Chefe da minha quebrada inteira Que a banca do Ian, que é os talibãs GBA e meu mano é muita trecha Em Mica no Caribe, suíte 45 Já tem 20 jogada na espera dos meninos Tá separado 30 do show pra gastar sorrindo É Let's nas abudas que trans ouvi no guizinho Chegou recentemente de Abu Dhabi Viu que o Brasa tá mudado e nós a cara de SP Gordinho puxa a Ferrari, sentido o QG dos drag Festa da celebridade, só com as que fala fluente Inconscientemente eu tava tipo Kevin Cinco gringas na cabine e eu nem sei o que dizer Só mais uma dose de jack enquanto marola o beck No beat do GBR, nova bebe 4-3 Não sei se hoje eu vou voltar pra casa Então deixa gostosa dançar pelada Subi no teto da poche, exibi mostrar o dote Mais uma noite tranquila com uma maluca e nada A mente é milionária e os amigos fez a boa Papai da revoada, adestrador de cachorra Gole e fumaça alegra a nossa zoa Ela fica molhada quando vê um vida louca Gordão tá rico, o nasço não deu uma embaçada No café futou, nós resgatou as mais cavala Manda sua chave pra pagar bolsada pra dar Jogo novo, mega fez a sua nova plástica No bololo, restaurante, macarrão, carbonara Chintônica pra ela, xanxan, joga na taça Let's go, bebê, hoje a festa é lá em casa Ela quer os D, os papai da revoada Let's go, todo mundo louco Hoje é festinha só de quem passou sufoco Avisto tutu com um quilo no pescoço Vem de camburil pra sentar pra criminoso E o passaporte dela cheio de carimbo Poru vários anos lá fora, fudeu com o gringo Depois de uma coda, retorna pro seu país Ela é muito gostosa com essa cara de atriz Piranha já tô sabendo qual que é sua nova mania Tá morando na Europa, vivendo de putaria Quem tem boca vai arruma, quem tem xota vai pra Grécia Quem tem grana faz amor e quem não tem poucas ideias No estado de São Paulo, esse é o novo agito Não quer mais sacudade, ela tá se prostituindo Manda foto por mensagem, se exibir, manda no vídeo Mas gostei da tatuagem que tá com meu vulgo escrito É um monte e nos espera aborto GBA e tocando é foda Let's go, toca a voz gostosa Paz, presença e as fachosa Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Let's go, baby Let's go, baby Não queria antes quando a vida não andava Relacionamento não se encontra por aqui Tchau, brigado, forte abraço Revoada é com as mamas do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é por mim, não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é com as mamas do estado Nós tá pesado, tá ligado Se é por mim, não vai colar do lado Vou jogar bala no seu copo Que eu sei que cê gosta Siliconada de top e faixa Fuma manga rosa Nós folga que quem não conhece Tá sem wi-fi Que o pai hoje tá podendo desfrutar demais Então avisa Festinha de prata Tá focando, eu tô com as primas Fumando e bebendo Então manda só localiza Que o clima é de festa E o cenário é de putaria Cê sabe Então chama todas Que eu sei que essas bandida ama Fazendo dinheiro facinho Sem sair da cama Eu vivo a vida de MC Mas é o Piquis que canta Nós é topinho Tá no momento E nem ligar pra fama Tchau, brigado Forte abraço Cê tá com tudo Sabe o tudo É mais embaçado E nós tá pesado Cê tá ligado Já imagino gastar 4 milhão no carro Que eu novamente te avisei Que é pra ela ter cuidado Pra não ficar iludida Não cair no papo Eu mais uma vez Colei no jet com meus aliados Peguei pra dar embaçado E tirar meu varado Fumando um racho com o tabaco E o beck bem bolado E o uísque é macalã Que o moleque é enjoado E a abertura lá da norte Vai tá do meu lado De jet no jetinho Olhando o lado alto Fala pra ela Liga pra amiga Manda chama mais amiga Pó manda minha localiza Pó fala que é festinha Que a casa é com piscinha Tem MD balinha Pela fica chapada E no final fica soltinha Ficou facinha A danadona quer trompa o tutu No meio da caminhada Ela trompa o cadu Que tava bola no fininho No sentido azul De mar, lola, caga Tá dentro do carro Ficou facinha A danadona quer trompa o tutu No meio da caminhada Ela trompa o cadu Que tava bola no fininho No sentido azul De mar, lola, caga Tá dentro do carro Ah, tchau Brigado Forte abraço Revoada Caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé Povinho Não vai colar do lado Tchau Brigado Forte abraço Revoada Caso mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé Povinho Não vai colar do lado Tchau Brigado Mó pecado Essa diabla brava Com meu fogo tatuado Tá mais fácil Vários placos Hollywood do Brasil Então bem-vindas a São Paulo Longe a banca pra chover As notas Escola o destino Bandida ricosa Baby pra casa Probleminha Sigo solução Ainda pergunta De onde vem tantos milhão Fefa Roma Ah, se não suma Some então Logo mais assuma Sua intenção Preto, rico, lindo Rolex Tá vindo da Itália Vibe, vibe Ah, vibe de mirão Mas se ela quer jogar A bunda então Joga mesmo Chama que tá tendo Três dias virados Se envolvendo Esse é o momento Ciba do pretão Elas tão trocando O corpo pelo vento Então toma a ventania Toma a filha Tchau, brigado Ah, tô na mansão Juntamente com meus aliados Vou dando papo Essa não trouxe Ah, hum Donos do pódio Alá meu sorte Aniversário do tutu Então pode estourar champanhe Vá até que é o relógio Tô na pista pra negócio Puta você não é meu foco Amor é só de mãe Final de ano Lancho tá tudo Para tinta, monto, monto Oitenta, prostituta Pra quarenta, vagabundo Gora quantos lucro Torra no mundo Olha como os menor Tá embaçado Deixando o perreco, mudou Obrigado Pros comédia É tchau E paz, miranha Só visionário Donos da capital Oh, oh, oh Só moleque mil graus Obrigado Pros comédia É tchau E paz, miranha Só visionário Donos da capital Oh, oh, oh Só moleque mil graus Se passa um zé de comigo Vai beber de vários litros O uísque de copo cheio Um brinde aos verdadeiros E que aqueles que forem contra Se afoguem no próprio veneno Sei bem quem é amigo E que a lealdade vale muito mais Do que qualquer dinheiro Quem vim de falsidade vai ter tiroteio Bala nos invejoso E nos interesseiro Foda-se todo o sol Sou Forte abraço aos aliados No beco é fogo Nas putas é vapor No corpo é ouro No poço é placor Foda-se todo o sol Sou Forte abraço aos aliados Papo é regueiro e recalcador É pouca ideia e tchau, obrigado Tchau, obrigado Forte abraço Revoado é casa mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé por fim não vai colar do lado Tchau, obrigado Forte abraço Revoado é casa mais mais do estado Nós tá pesado Tá ligado Zé por fim não vai colar do lado Nada o peito e pequeno 100ml Piscou pra mim chamou minha atenção Ganhou que minha passada era da zona leste Terra de maloqueiro Vagabundo bom Reto chato Nego drama Vida longa Vida mansa Mar de peixe Pula onças Desde muito novo com burro na sombra É Dia de baile partiu Let's go Cinco maloca pra 15 mulher Jurei pra mim que não ia pecar de novo E olha eu de novo com o Igor que é Já sabe quando vai caindo o sol Tem festa E o protocolo é biquinim Na base Nós tomamos celular E o nosso nós coloca no moto Neymar Cachaça Fumaça Garotas Gandaia Noturnas Olha quem tá na rua Coral dos perigosos brilha mais que a lua Assim nós continuar Bonde dos pé na porta Domina as madrugas E se o mano tá pra peixe vai tá pra piranha Hoje eu vou com o tubarão que é o rei da revoada Aí elas vêm de cardume tá querendo fama De olho no dinheiro da conta bancária Então se envolve que hoje você tá com a tropa Os que é bigode adestrador de xoxota Que manda pix porque sabe que elas gostam Hoje você vai sentar gostoso pros menor maloca A grana chama fama fama chama mais mulher Na lama vi quem soma percebi quem bem me quer Em bico de velar e nós tá rico bem novinho Bancana zangabunda só com a porra do tigrinho Grana chama fama fama chama mais mulher Na lama vi quem soma percebi quem bem me quer Em bico de velar e nós tá rico bem novinho Bancana zangabunda só com a porra do tigrinho Hoje eu só quero saber de farra cachaça e reboada Minha ex-namorada que se foda A solteira brota que o pai embaça As casada tá brecada E o Cadu que confirma nessa porra Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casma e mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Povin não vai colar do lado Tchau, brigado, forte abraço Revoada é casma e mais do estado Nós tá pesado, tá ligado Zé Povin não vai colar do lado É o GM no beat em placamo mais um O GM no beat em placamo mais um O GM no beat em placamo mais um Sem limite Se não for por amor ser bem no piques Quem dera se não fosse meu malote Deixei meu coração dentro da porte Que Deus guarde minha vida e dos meus mano Na louca, louca a vida é demais Traz fruta pra jogar no copo Pra tira perfeita Mistura vodka com gelo Põe sal no tempero Me aposentei com vinte e pouco Eu vivo nas férias Contei dinheiro Fiz carreira na UIC É só em mil quilos de marola Ser fio de bandeja Salvar as cores de ciroc Moral de cereja Nem precisei sair de casa contendo a roleta Se exige vida mais gostosa Me conte essa lenda Vinte e vinte e trem Não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença Luca pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente Vinte e vinte e trem Não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença Luca pra sumir com a gente Liga o dj Boa dj Sete na MK Sete pra bancar Só rapê de luxo Truta na ponte pra lá Livre pra voar Dentro da vela Quem sabe algum dia a gente Pode se encontrar Baby Patriciador azul Sabe pra uma ficar linda Hoje o jet ela na sul Sabe não na net Contagindo Na boqueta chique Ver os MC na hora Boa e tutu Fungo tubar não Ela fala que ama Sempre não é uma intenção Salve PH Onde o tigre tá Essa aqui é hit Muito antes de lançar Né não Vingueta pura É cheque O mato É o beijo E sangue Que bom Fazendo mais um singe Com essa beat do rabão O Tite é o K MK Saúde progressão Ela posa Na corda de ouro O baile tá feio O baile tá feio Elas querem sentar de novo MK lauge Ninguém tá puro Coração gelado Tô fugindo de problema Um brinde A vida Zé povinho Não é la meta Cheguei de Zepato Fechei a capota Camarote 5 reservei no nome Mais de 10 bandidas Bebida de nome Me trouxe um papo Quas de silicone Chutei um balde Baguncei tudo MK lauge Ninguém tá puro Coração gelado Tô fugindo de problema Um brinde A vida Zé povinho Não é la meta Ela no MK Que ela vai colar Baca louca de tequila Pra se acabar Quer conhecer a noite paulista Então é só colar Rádio verificada Tá lotada House e pare Pare Faz a dancinha do Tik Tok Que cê sabe Joga na cara dos balocas No meio do baile Pergunta pra amiga do MK Que ela já sabe Onde que tudo acontece Elas bebe licor Onde solteiro sai no estouro Casado Revoada Que eu aprendi Que solteiro é melhor Que blue é só Puro com gelo igual licor Miga Hoje cê pode ficar sussu Vida Tá pela melhor da zona sul Brisa Estudando o gário E o calor Que tá Tonta Quando cê colar festa Já vai tá preparada Lá no MK Simpa Hoje eu fico louco E vou fazer meu giro louco Sem hora Pra voltar Cantar Quando cê colar festa Já vai tá preparada Lá no MK Simpa Hoje eu fico louco Vou fazer meu giro louco Sem hora Pra voltar E o calendário não mente 20-23 não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Só sei que nós vai tá E o calendário não mente 20-23 não vai ser muito diferente Baile da MK Aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca Pra sumir com a gente Ligo DJ Boa de DJ Sexta-feira é meia-noite MK São Paulo Palminhas No meu traje Vailinho trocado Rotineira no engate A vovô é seguro São Bernardo Vem as partes que gosta de Vucu Daquele jeito Nós embaça Esclachando tudo Muita fumaça Muita brisa Agua de Vaca Bundo Nós tá fazendo acontecer E elas admira Me fala que não quer me ver Sou tu na amoresia Amor Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Me perdoa se eu cheguei Em casa tarde outra vez Eu passei no MK Tava com troco e gastei Malandro não para dá um tempo Eu sumi dos baile Tava em um relacionamento No MK Com a camisa do Timal E na minha cama Do peitinho e do bundão Que eu vou Sempre lá costado Do lado Os aliados Na cintura O oitão Amor Cê tá comigo Porque eu tô na condição Fechou Chama suas amigas Que hoje vai dar bom Que é bailão, bailão De rua, de rua O baile molhou Veio a viatura O afe tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Que eu vou Bailão, bailão de rua O baile molhou Veio a viatura O afe tem casa Tem santa, tem puta Nasci pra essa porra Não vou parar nunca Não vou parar nunca Que eu vou Eu ouvi falar de um baile Oi que tá pocano Avasse e a porte Joga no asfalto MK separa camarote Nós tá encostando Montando pros lobe Como que se faz Quebrando sua banca Sempre quero mais 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 Uma mulher não basta Nós sabe como funciona O que há do fundo falso Lá no banco do carona Tem um quilo de ice Uma miraleza é monstrona Eu soco igreja e dedeira Sei que te pressiona E te açonga Se não for pra roubar ser Eu nem saio de casa Tô perdido com tanta mulher No camarote do magnata Vem com a loja É onde eu me sinto em casa Tô com meu mano Mas que deixa que a conta Nós paga Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra revoar dela Que foi feita pra mim Tudo tem começo e também tem fim Não nasci pra ela Ela foi feita pra mim E o calendário não mente 20-23 não vai ser muito diferente Baile da MK aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Só sei que nós vai dar E o calendário não mente 20-23 não vai ser muito diferente Baile da MK aquelas coisas mais pra frente Chuva de presença louca pra sumir com a gente Liga o DJ, bode DJ DJ Glenn Originalidade é o foco Uns tão pensando que eu tô puro Outros tão pensando que eu tô buscando Mas nós seguimos evoluindo fazendo nosso vento Sentimento é de vitória A luta em guerreiro é nossa hora Ah! Igor Guilherme tá na house Salve trap lado DJ Glenn Qual é o destino? Fernando de Noronha Tipo racionais Burguesinha e maconha Tomaram banho de sais Minha vida tá uma zona Energia caótica Eu carrego das piranha Lamborghini urus Ninguém tá puro opcional Algumas que cobra o preço Mas não vale um real E nós se envolve Não assume Nossa cara no jornal Vingadores Na escravidão De lá lá na capital Eu te volinho Rocaria de MC Se não tinha nada E nós investe Multiplica Pra voltar pra mim Salve tiga em guerreiro Hoje nós tá assim Avisa paletizo Que tem vários bico Vim Trap logo Tá rico Bem não vim Medindo DJ Glenn Eu tô charradão de gin Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoar do couro come O filho chora mas não vê Manda inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoar do couro come O filho chora mas não vê Acharam Que o dormir nessa madruga Tava meme comendo puta Se ligue o rádio Ninguém sumiço no meu tela Dispousa de mim Com esses olhos de tantela Então quase se diverte Vive a vida Novo chefe Que banca selecionada Paga pra trazer alegria No modo Revo fast Nem movida de moleque Como posto na internet Mostro como vivenciar Tô em outro zarizinho Tá sagacidade Eu mando a TED No seu Zap da ação do meu herdeiro Tuto não é fraude Tuto conta de verdade Mais de 3 milha na house Do pai no Rio de Janeiro Preto e dinheiro São palavras e vai Então nós mostra pra Francisco Como é que faz Tô baseado só em fatos reais Que uns querem ter e os bigode Põe atrás Tá com quem tem grana No fim de semana Liga e fala Que tá com saudade Da minha cama Sonho em ser minha dama Que coisa estranha Até tento Mas eu nunca largo as piranha Sem preocupação Eu toco a meca Ela vem de testa No umbigo Enquanto eu acelero Se brotar na reta Com certeza nós te pega Eu viciei em conseguir o que quero Aprendi na rua A fazer as coisas certas Por isso luto e não me desespero Nenhum invejoso E nenhuma puta me afeta Batalhei tanto pra sair do zero Os bico tão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Ops É o tal do alemão roncando O que o Igor Guilherme anda pensando Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Manda a inveja pra longe Manda mais puta pro bonde Revoado o couro come O filho chora mas não vê Na cidade a tropa invade a zea Voada a cota vem chama Tão novo de idade Gordo o chão saiu da lama Fernando de Noronha Meca de velho e o branco Fuma no charuto cubano Que vida massa Eu sou original Magabão do racional Mente visionária levada de marginal Igor Guilherme aí meu truta Ela disse que eu sou mau Devem ser por isso que elas tão pagando Pra moral pra ela eu to Toda noite no flat Ela brota com a amiga E as coisas acontecem Sem estresse Bola outro beck Joga pro seu black Famosa na internet Deusa do boquete Tipo vive de sede Fechei a boate Gangster paulista Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A brita bem de frente Com o olho é de maldade Tipo vive de sede Fechei a boate Gangster paulista A brita Dono da cidade Tá vivendo a frente É fogo na party A loira bem de frente Com o olho é de maldade Fumando rum de remédio Noites vazias Copos cheios Saga a cidade Preveja meu dedo do meio Maldemba negro Caburando até a ponta Tu não me afronta Não confio nem na minha sombra Mente turbulenta Entre anjos e demônios Sem sentimentos Zerando todos meus euros Sou patrimônio Favela do fogo Na fobis Isso que é foda Um forte abraça Eu sou da nois Viver vida de luxo Multiplicando cifrão Shot em cima de chatos Menos e tá em ação É bola pra bandido Na suíte da mansão Soco na costela Pra deixar recordação Fico ferrendo Nas loucuras da madrugada Faz tempo que eu não vejo mais A cama da minha casa Se eu tô com zero A noite virou abrigo Acelera a bm Do lado a loira sorrindo Nem vendo Se o dinheiro tá caindo Os menor tá vivendo O dado sempre comigo Conta, mas só não explana Não tem nem motivo Na marcha a cavala Mas é no sigilo Ninguém sabendo Não explana Se nós tá incomodando Abrir uma zona Vou ter minhas mulher Pra tomar tudo conta Nós tem a senha da parada A noite polida Sempre é vida Tem mulher bala bebida Se seu pedido tá feito Hoje eu vou realizar Se nós tá vivendo A pampa Na sua mente só bucana Vai viver o melhor da vida Só quem já passou por nós Foi a fazer nessa zona Carburando a bomba Cercado de pecados Capitá Os valores se vertendo Mas ninguém tá puro E pra mim tanto faz Tempestade de nota Essa puta do meu lado Nem fala meu idioma Iggy já falou Que se amarra na espiranha Fazendo salseiro Todo dia da semana Sem caro meu dourado 10 cachorra que morde Mais 600 cavalos Uma milha nessa porte Dois pente alongado Um Deus num cacassorte Forte, kit caro Sou ima de malote O ego já não consome Como antes Cita chucro no semblante Meu mano não se aproxima Da minha banca Ficada de artista Luivine, Moistica Brinca com a mente dela É tira doce de criança Anjos e demônios No controle Destilados e licores Mil mulheres Eram amores Desse jeito a tropa avança Bem vindo a terra da garoa Onde quem manda é aço E assim eu tô cheio No meu bolso é forte Foge pro amor Cipa virou costume As notas jorra pelo ar E é impressionante o quanto Que o bonde segue a lucrar Embaçando nas vistas Das bebê que enxerga Um futuro traçado Conquista sem se esforçar Eu sei qual a intenção Relação por prazer Venho se for isso A não ser isso Será o que? Por ninguém tá puro Só nasce sem seu bebê Pode falar Cê quer uma noite só pra viver Muitas maneiras Cê pode se convencer De que Que o nosso bonde É sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa As gostosas Nós sempre vêem que é assim Só nas mais top Tá perto de mim Muitas maneiras Cê pode se convencer De que Que o nosso bonde É sem a fronte Tá longe do fim A fonte é longa As gostosas Nós sempre vêem que é assim Só nas mais top Tá perto de mim Só nas mais top Calcinha no chão Luz não entende A vida do menos sem coração Quem tá pegando forte A maçana de luxo Nós é o suporte Me fala aqui Que boi que essas tantas Que queira ir Que tá tendo de monte O que faz elas ir Não consigo ter sentimento Então tá bom pra mim Vou gastar meu dinheiro Com puta salseiro Só tem maluqueira Elas fica a vontade Mas pra frente contente Ela chama mais duas amigas Eu pego sem massagem Quis conhecer a pegada Do mano pulga Na minha cama Assiste o Netflix Se pá virei O desejo das vagabunda Rari já disse Que o fim é triste Que eu saio sexta E só volto na segunda Contra suas amigas De presente em pix Mas não sufoca Que eu tô na magruga Me deixa em paz Só quero ser feliz DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna DJ Glenna Música Nós dois é tão maduro E sabemos tão pouco da gente As diferenças que habitam entre nós Envolve dinheiro, grana, puta fama Meu passado me condena, eu sou melhor Mais pra frente desenvolto A minha vida até já teve por um sopro Só me ensinou superação Andei com o truta que tinha um troco E se quer saber não troco Por mulher nem vendo por cifrão Sei que meu passado me condena Confesso, baby, paguei a pena De não assumir os compromissos Tinha um longo tempo, eu fugi disso Somos sempre sem deixar vestido Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Faz uns dias, faz Faz que o gelo tá enchendo meu pulmão Já entende de ter meu coração Marcha nas vivências de milhão Chutando o mundão nos relacionamentos Que não me pôs pra frente Me fez gastar tempo Trocando meu 100 por 50% Cada oi das puta é outro Tchau, pô, sofrimento E eu vou queimando o marroquino Me envolvendo sem tá envolvido Driba na mídia do Zé Povinho Vem tranquilo, é tudo no sigilo Olha os favela no condomínio Da humildade, nós segue fluindo Faz uns dias, faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lacrei meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa 1200 roça, meu cavalo sem carroça Jeito de molequinho, mas a mente faz as notas Esconda boa parte, só expõe a frustração Solteiro não sozinho, influência no pião Mas influente mesmo é o bolso do pretão Esquece toda porra desse tempo, foi em vão A saudade mesmo eu curo com a depressão Pago uns milhão na conta e várias putas no pião Afitei na mansão, aroma de vitória Sixty, Fifty, Sim Eu me sinto assim, se quer saber, melhor sozinho Faz uns dias que eu penso na bandida E não sei o que fazer pra isso mudar Pelo jeito ela foi a escolhida Pra fazer o vagabundo se atacar Te olho, te quero, me agarra Na cama, no carro, na escada As notas se vão com o vento, ô gata Contigo me faltam palavras Sei que não me leva a sério Mas espero que tente entender Você sabe que eu sou sem mistério Se será até quando vai doer Porque liga e não quer me atender Tá tão difícil conseguir te esquecer Com mais nenhuma sinto aquele prazer Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lá que o meu corpo de tatuagem Faz uns dias faz Que eu venho encarando a solidão Regenerando os pedaços do meu coração Lá que o meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Lá que o meu corpo de tatuagem Lá que o meu corpo de tatuagem Gosta, gosta do jeito que eu te faço poderosa Louis Vuitton pra te deixar charmosa Nossa, nossa Por uma noite esqueço que você é faixa rosa Lá que o meu corpo de tatuagem Alô? Tá podendo falar? Mano, você vai continuar nessa vida até quando? Seu nome nem é Igor Você não cansa? Não? Me esquece, mano, me esquece Cê sabe que eu tô tentando, só não me ajuda Só fica me julgando Como que te esquece? Saudade de você, saudade da sua energia Monossalgia Sem gin Sem a sua companhia Preto favelado Da menina patricinha Apelidado de três dias virado Talvez tive um pesadelo e acordei jogado Duas putas do meu lado, vivendo outro mundo Confesso, eu já não largo essa vida de vagabundo Cheirosão de baracá Em espécie, cancela o tal do Pix Muito menos Card Black Talvez me adaptei com essa vida de moleque Com duas lá na P E mais quatro lá no flat Eu vou embora Coração partido, pois chegou a nossa hora A vida é uma escola A vida é uma escola E eu vou embora Coração partido, pois chegou a nossa hora A vida é uma escola Salve irmão no tempo De tanto tentar te esquecer Te deletei dos pensamentos Eu juro que bebi, fumei, fudi um as no pelo Tentei mudar por ti, sofri, não te tendo por perto A solidão minha afetava, eu me mantive quebra Cicatrizando os pedaços do coração Já errei ou sei, aprendizados necessaram pra minha evolução Capital pecado, São Paulo é perdição Me negaram, amor mudaram minha perseguição Já me acostumei, sou melhor só vivendo em paz Cansei de sofrer, o foco é o cofre e nada mais Até te reencontrei pra relembrar nosso passado Difícil entender que hoje meu tempo tá escasso Ex, é, ex, bebê sozinho eu vivo o duplo Melhor forma não te quero mais Vai, baby, breque lacrado nós tá pra suco Se andar pra frente não pra ex É, ex, bebê sozinho eu vivo o duplo Melhor forma não te quero mais Vai, baby, breque lacrado nós tá pra suco Se andar pra frente não pra trás Eu que não vou viver sozinho, sem rumo, na rua Pensando em você, eu reconheço o meu valor Suas parceiras me julgam, mas quando me vê Só falta me chamar de amor Achou que eu ia tá te esperando Cê só pode tá brincando Nós dois não muda e o tempo tá passando E eu tô me distanciando Vai ser melhor assim Cada um no seu canto pra tu ir pra mim Vai ser melhor assim Mais fácil aceitar que nós chegamos ao fim Vai ser melhor assim Cada um no seu canto pra tu ir pra mim Vai ser melhor sem gin Sem ela cortando a brisa do meu finim Sem a sua companhia Preto favelado E a menina patricinha Apelidado de três dia virado Talvez tive um pesadelo e acordei jogado Duas putas do meu lado Vivendo outro mundo Confesso já não lavo essa vida de vagabundo Eu não lembro mais do teu cheiro da sua boca Do seu beijo Ainda bem que eu terminei primeiro Mas você tem culpa de eu tá vivendo O que eu tô vivendo ainda sou o meu Ainda colo na quebrada Fumo um domazizada Tomo minha jack No copo tem bala É sem limite o cartão black Se diverte piranha gasta na Farfetch Sem gin, sem L, sem stress Sem sutiã na minha piscina ela fez topless É sem limite o cartão black Se diverte piranha gasta na Farfetch O Igor Guilherme é o tubarão Murilo e LT Sem gin, sem ela, sem nada Monossalgia Sem gin Sem a sua companhia Preto favelado E a menina patricinha Apelidado de três dia virado Talvez tive um pesadelo e acordei jogado Duas putas do meu lado Vivendo outro mundo Confesso eu já não largo essa vida de vagabundo Murilo e LT Sem gin, sem ela, sem nada Todo dia pela manhã eu tomo novo esbo Só porque todo dia tem uma mina diferente E eu sei parar de brincar com o coração dos outros Meu apetite é mais pra frente, minha vó não entende Elas não querem meu coração furralo pra no bolso E a maioria que eu mastigo é profissional Tira as piranha do asfalto, o tubarão tá solto Se arriscar dela for meu bolso, o pagamento é pau Vinte capa, revoa, é troco Nós que deixa essas putas no cio Ali Baba e os ladrão milionário Bebê, taca tropa do arrancadio Ela quer kit da Pandora Meu cartão Black chora E o sorriso de lente é cortesia nossa Quer peito, quer bunda, barriga lipada Tito um carro pra você furgar Se bronzear e bora, bora Só jogadora cara Usando bem a J para ir Dubai Ela te chama de vida Sentando por cima Uma vida cara, cê patrocina Vive aí, se diverte, já tá modelete Quer ter vida cara Flora sempre pra frente Frozen nem parece puta da Kiara Carta Black e paga Canta mais que Fifu sabia Tu quer que o Tio Balanciaga Cê pode escolher que o Tio Frio é manga Louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça nesse mata em tubarão Um pouco chucro, mau chamão Mas cê tá com nós, melhor segura a emoção Ei louca, cê quer roubar meu coração Mas não se esqueça nesse mata em tubarão Um pouco chucro, mau chamão Mas cê tá com nós, melhor segura a emoção Praia, fala, quem paga, quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina Na viagem tropical já quer se retaca E nós joga na mesa pra ter a certeza que vai adorar Vejo puta pra lá e pra cá Quer me dar, dá pra ver no olhar Invejoso não vai me atacar O anjo da guarda é o manucá Eu sei que nós vale o que tem Porém, os meninos valem bem A quantia estipulada dos maloca Faz o Zé por vinho pular alto com as gostosa Do nosso lado, mas lado a lado a não Como que eu lido com essa situação? Perdão, cê rea, já disse o tubarão Junto com o Carton Black, salto da Louis Vuitton Salve, mano, raça, meu nome não é Igor Mas essas bandida querem morar no meu abrigo Porque tem bem com verde, green assim E o cotique vem bem black Nesse som do Igor Guilherme Salve, Miami Elas falam que amam na intenção da grana Mas o impacto, o impactante Todo traçante, no rasante Nem vou falar numa nave que eu vou sacar Na noite a night é nossa Praia, fala Quem paga Quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina Viagem tropical já quer espetacular Praia, fala Quem paga Quem vai patrocinar Sei que você não é mais menina Na viagem troca Já quer 50k É o cotique É o cotique Então pega a visita É a FIFA Tá ligado, né DJ Afinal das contas Quem banca Põe fogo Estampa Estampa Pra as damas Que é nóis que tá Com zeal Com dólar Com as mina da hora Amiga Curiosa Querendo me dar Nem sempre é faixa O nome nem se fala Mas nem me interessa Ela quer me dar Faeria Na noite em Paulista Sorriu Quando viu que a FIFA brilha Partiu Coração dessa bandida 4M City Ah, não speak inks Oh, baby Sanky my dick Na rave Ela quer Três vezes Três dias virados Jogaram na rede Em Angra Bota essa Ferrari Pra cantar Em Angra Essa puta quer acelerar Em Angra Bota essa Ferrari Pra cantar Em Angra Essa puta quer acelerar Nos maris de Angra Eu farol ciclope Efeito marihuana Dois pedras de gelo No copo do vagabundo Destilando o gole Esquentar o uísque puro Pra frente mais maduro Joga fácil Igual Ronaldo Se jogou a caixa Se for banca É milho saldo Suado na cama Efeito da boa Transa Segue sua três Eu ela e a marihuana Raro e pati Fomegando na minha Ferrari No iate Sessenta pés Fico suave Meus quilates Pesado igual letra do Harry Raridade Era a desfila de Ferrari Instabilizando tudo Já te falei meu bem Que vim do submundo Nós é primeiro do pódio Dominando tudo Jeito vagabundo E elas acham justo Vê meu lado chucro Acelerando tudo Baby eu sou do mundo Ferrari preta chumpe Tacos preto bruto Que te bota fundo Mergulha numa de ilusão Sabe que cê tá comigo É lucro Sabe que tem dinheiro no bolso Quer rolê comigo Iangra Jet terapia com preto Trajado de grife cheiroso Mó cordão de ouro no peito Capate é só balão pela hora Transa chapadinha de gelo Iangra Iangra Bota essa Ferrari pra cantar Iangra Essa puta quer acelerar Iangra Bota essa Ferrari pra cantar Iangra Essa puta quer acelerar Que tiara fraude Eu já fui companheiro Da vontade da fase rua Na garagem a Ferrari E o Macad Desacreditado Vai se ofuscar a cabeça Baby God Cheio de malade Rei dos camarades Dono da Ferrari Parada no baile Chama na atenção Mata no recalque Chama na atenção Baby God Cheio de malade Rei dos camarades Dono da Ferrari Parada no baile Roubando o coração das novinhas E matando de raiva o recalque Iangra Bota essa Ferrari pra cantar Iangra Essa puta quer acelerar Iangra Bota essa Ferrari pra cantar Iangra Essa puta quer acelerar Essa puta quer acelerar Oh, oh, oh Pra quem pisava na lama Hoje é maior satisfação De ver minha família Pisando na areia blanca Oh, oh, oh Meu coroa tá maior felizão Ligando pra nada Oh, oh, oh Só desfrutando de uma vida cara De pião pela praia Correte, lupa na cara Reflete, sol quente Na lente brilha E uma dose de black Essa é só pros que merece Gelo derrete, mó maravilha Nós no pique praia No de hafaiane Ouro braco Mais uma vez Nós aí de novo Pra deixar registrado Vou soltar fogos pro alto Que esse ano vai ser melhor que o outro E pra fechar com chave de ouro Nós aí navegando no progresso Pra eu De novo De novo É tchau pros perreco Vida que não cansa Sou o único Sou o menor responsa Respeito dos envolvidos Da chazinha Dos bacana Antes contava moeda Hoje eu escolho o cardumi As rosa quer virabela Pra passar lá Pra passar lá no book Avisa que hoje é festa E pra fechar com chave de ouro E pra fechar com chave de ouro Ó nós aí navegando no progresso Pra eu De novo De novo É tchau pros perreco Muita paz, muita paz Que esse ano de 2024 Seja o melhor ano da sua filha Vamo que vamo maloqueiro Prosperidade pra nós Vamo que vamo maloqueiro Vamo que vamo maloqueiro Tiago Alves Que todo mal vai embora Que só reste paz agora Vou dar orgulho, oh mãe, pra senhora Mais uma vez eu tô vindo aqui Pois tenho tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Desistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh pai, vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra Senhor Mas sem vacilar Mais uma vez eu tô vindo aqui Gostei um tanto pra poder falar Foi apanhando o que eu aprendi Que são poucos que tem que confiar Muitos que tramam querendo o seu fim Ferme, rasteja e nunca vai mudar Fique esperando você desistir Mas como Davi, Deus vai te abençoar Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Persistir no caminho, um momento Peça a Deus, mas sempre corra atrás Quer saber? Nunca vou desistir Quer saber? Não vou olhar pra trás Vou seguir meu caminho, um momento Pois teus sonhos é você quem faz Oh Pai Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, mas a morte é fria Criança de barriga vazia Oh Senhor, me dá sabedoria Vim da proteção no mundo de hoje em dia Onde a vida é louca, só tem covardia Criança de barriga vazia Oh Senhor, olha a periferia Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Mas sem vacilar Que todo mal vai embora Que só resta paz agora Vou dar orgulho homem pra senhora Vai me ver chegar Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Pensa pai, pensa avó Mas quem diria Minha esposa Oi meu filho, que alegria O Álvaro chegou Minha vida eu vou mudar Tanto tempo perdido Que eu passei nesse lugar Pois tanta dor e sofrimento Eu lá passei Mas também só eu sei O quanto que eu mudei Tava cansado de viver Nesse tormento Se você vacilar Pá, é só lamento E quantas vezes eu chorei Na minha cela Olhava as fotos e castelava Na favela É, se um te ajuda A gente quer te atrasar Mas Deus é meu pastor E nada me faltará Chegou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Cantou a liberdade Mundão eu vou chegar de grades Oh mãe, me dá um beijo Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, oh, oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, mãe Oh, oh Enxugar suas lágrimas Acabou pesadelo Oh, oh, oh Legenda Adriana Zanotto